Mas, afinal, quem és tu, oh dona Maria da Fonte? Por que a melhor não me sai da ideia do que tu és? É isso, é isso recente no facto de não saber quem ela é. É isso, é isso que abuso à curiosidade. E se bem, por um estudante, só o magistrado não pode deixar de sentir o desejo de conhecer uma mulher simbórea, e que foi responsável por uma revolta popular, e ele diz que os queridos mais motivados do seu redado. Maria da Fonte, com nós não serás feliz. Onde é que cruzou essa revolta? Da Igreja, por causa da velhoça que morreu a custódio. Tem-me mandado a alguém para tentar descobri-la. A Igreja é sempre um bom refúgio, mesmo para os fora da lei. E a pessoa indicada para lá ir é... é o padre. Por isso mesmo é que a gente fazia bem conhecer uma mulher simbórea. Uma Maria da Fonte foi uma mulher que começa a aprender a defender. E calma-lhe a florinho! Meu nome, senhor padre, é Maria da Fonte! Por isso mesmo, uma mulher que deu nova revolução. Alto ali para a baira! Não foi ela que deu nova revolução! Não foi a última! Mas então, a volta domingo não é que precisa tomar a volta da Maria da Fonte? É! Mas é essa Maria da Fonte! Não foi ela! Pois não, senhor padre! A mana do macos de nada que ainda fica cega! A Maria da Fonte da Marvalda sou eu! É só agora! Como é que és tu? És tu curteão! É Maria da Fonte! Sou eu! E prova-me-na já aqui! climbing! Ou seja! Isso foi gran é líquido! Não sei lá mas demais זה lixo! Oh! Isso! Mas eu já tenho. Quando eu te송. Tens com isso? Bebouca! éikaninho! Seja com isso! immigration-lo feature-lo! É melhor que isso e eu peguei! Os legais biscoora, pra eu te digo olorgas! Tu hearses por três! Não! Não!